Bom, Simão, isso aí é uma discussão grande, mas a primeira coisa que a gente tem que desenvolver é um novo paradigma para poder entender o novo século. Essa é a proposta aqui da escola. Nós criamos uma escola de pensamento baseada no McLuhan. McLuhan, enquanto a pessoa que nos ajuda a entender o digital, e o Bill Wilson, que é o fundador do AA, como uma pessoa que nos ajuda a trabalhar com a desintoxicação. Então, são dois movimentos, um de desintoxicação e outro de compreensão. São duas coisas que a gente está fazendo na escola. Em relação à questão das mudanças de paradigma que a gente tem que fazer, a gente tem que entender que nós somos uma tecnoespécie, que essa nossa tecnoespécie é uma tecnoespécie midiática, que quando muda a mídia, muda a sociedade. Quando muda a mídia, a gente tem uma nova era civilizacional. E nessa nova era civilizacional, nós temos um novo modelo administrativo. Chegam novos canais e novas linguagens. Cria-se um novo modelo administrativo. Então, esse é o nosso cenário de mudança de paradigma. Por que isso acontece? Porque a gente aumenta a população e tem a necessidade de se fazer isso. Essa é a mudança de paradigma. Agora, quando a gente fala de placa-mãe, aí sim a gente está saindo de uma placa-mãe, que é a placa-mãe midiática. Canais, que eram os canais impressos de massa e tal. E nós estamos indo para os digitais. Linguagem, saímos da linguagem oral escrita para a linguagem dos rastros. E, a partir daí, a gente tem a possibilidade da curadoria como alternativa administrativa. E aí, em cima disso, em cima desses canais e desses novos canais e de novas linguagens, existe um mundo de possibilidades em que a gente pode trabalhar. Troca de informação, fazer uma escola que nem a gente está fazendo agora, um curso pelo Zap, como a gente está fazendo, patinete distribuído pela cidade, Uber, Airbnb, tudo isso já faz parte dessa nova placa-mãe. O que tu me diz? E aí Obrigado.